Amigos do Porto Ajeto, há 124 horas, bom dia! Hoje estou aqui na Notícias Complexos, feliz da vida! Porque ao invés de repórter eu estou aqui como homenageado Olha, festa dos pais, eu sou o papai, tenho três molecão e estou aqui comemorando com o Zezinho Já saborei um cuscuz caprichado lá e fui direto para a cozinha Aqui eu sou gaiato, vocês sabem disso, tem música ao vivo, tem tudo Vamos saber aqui do Zezinho sobre a programação Ouvi dele a mensagem para você, papai Em seguida curte o som, vou já mostrar para vocês quem são os dois artistas que estão aqui Zezinho, papai, parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns pelo trabalho que você faz aqui na Notícias Que não deixou nenhuma data passar em branco E muito obrigado pela festa dos pais na qual eu estou inserido Primeiro quero parabenizar aqui a todos os pais de Floriano, do Brasil e do mundo E falar aqui a todos que vêm aqui na Notícias fazer as compras E presentear quem você ama, seu papai Estamos aqui em horário especial, aberto em horário especial Até as cinco horas da tarde Como você falou, são datas comemorativas que jamais a gente pode deixar passar É uma data muito especial, a data do Dia dos Pais Com música ao vivo É, teve um café aí para os nossos colaboradores E é isso, temos Alegria total E só mais uma vez fazer o convite Vem aqui, dá tempo Você vem, você tem um tempo suficiente A tarde Até as cinco horas, nós estamos aqui esperando com você fazer E outra, temos Tem mais uma novidade Na compra Você vai ganhar um cupom Vai preencher E concorrer A um vale compra Para tirar em mercadoria aqui na Notícias de 150 reais Olha aí Opa, maravilha rapaz Presente do Dia dos Pais aí para todo mundo Presente do Dia dos Pais Então não perca tempo Vende aqui na Notícias Porque aqui a tradição é vender barato Ainda tem música ao vivo Música ao vivo Vamos aqui com o som Zezinho, sucesso meu amigo Muito obrigado aí Tenta aí Agora gente, esses meninos que estão cantando Os cabas são fernos Estou fã deles Os cabas cantam pra caramba É do jeito que eu segui Quando eles começam eu paro de filmar só para curtir Mas, para você não chamarem de ruim Eu vou deixar vocês curtirem os três minutinhos deles Depois eu vou curtir Quer curtir ao vivo? Vem para a Notícias Com vocês, esses meninos Maravilhosos e sucesso Eu tô sentindo a falta de vocês, sua voz Mas fico com saudade de falar de nós Ainda assim, do cheiro do perfume Partida do caixões Parabéns a todos os paparras Entenda, Tony, toca, pensa que é você Mas ele quer enganar e eu não quero aprender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei 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 De ficar em casa E parei no bar Garração Desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Facebook Manda um WhatsApp e mensagem no Facebook Em qualquer rede social Tchau Por favor Tchau 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 Tchau